Amigos e amigas, você que acessa o canal no YouTube Paulo Roberto Maciel Blog, repórter paulomaciel.blogspot.com, facebook.com barra paulomaciel da rádio, Instagram paulomaciel6 barra. Meu almoço hoje eu começo com uva passa, quem gosta de uva passa aí? Olha a uva passa. Tem gente que detesta uva passa, eu gosto. Eu gosto da uva passa. Ela faz parte do meu cardápio. Bem. Vamos colocar o prato agora do almoço. Aqui já tem manga. Comer a sobremesa antes, hein? Olha a manga. Essa manga eu peguei lá na Praça Salcoente. Não sei se é rosa, corquinho. Ah, na Praça Salcoente, em Colatina. Cidade com mais de 124 mil habitantes. Situada no noroeste do Espírito Santo. Nossa, é manga gostosa, hein? A Praça Salcoente está cheia de pé de manga. Foram plantadas na administração do meu saudoso amigo, prefeito de Lubina. Vamos ao prato principal agora. Olha aí, polenta. Olha a polenta aí. Eu coloquei até uma pimentinha na polenta. Eu gosto de pimenta malagueira. É o costume já da época da... É a minha mãe ainda. Minha mãe adorava. Eu segui ela. Eu segui o gosto da minha mãe. Olha aí o prato do dia. Hoje é quinta-feira, 21 de outubro de 2021. Esse óculos aqui é só pra fazer cena, tá? É, pra dar uma imagem diferente. Tem que botar o cabo nele, tá sem cabo. Sem a alça. É uma polentinha feita na hora, gente. Tá quentinha. E esse aqui é um torreio que eu comprei. Torreio pré-frito. Vamos ver se eu consigo mastigar. Ah, deu pra mastigar. Deu certo. Aqui tem a cebola, a cebola branca. Eu adoro cebola branca. Olha. Cebola branca. Dizem que é boa pro coração, né? Eu adoro pão de cebola. Olha. Alho, já tem um mês que eu não compro alho. Você fala nisso, no mercado municipal, tem alho por 11 reais o quilo, hein? Tem uma banca lá, perto do Gobete. A 11 reais o quilo de alho em Colatino. Olha o pãozinho. Ainda bem que meus dentes estão bons. Eu fiz o tratamento recentemente. Gastei quase 900 reais pra fazer umas obturações. E os dentes estão bons. Olha, tem pão também. Pão dormido. É excelente. Tá molinho, ó. Meu óculos caiu. Vamos colocar o óculos de novo. Faz parte da cena. Ah, goiabada. Olha a goiabada. Hum. Ó, a goiabada é excelente. Eu não como muito porque eu já tenho tendência a engordar. Se eu comer demais, então. Essa polenta eu acabei de fazer, gente. É uma casquinha da cebola que ficou aqui. Hum. Você só vê esse cardápio aqui no meu, meus endereços eletrônicos. Facebook.com.br Paulo Marcial da Rádio. Canal no YouTube.